Tá com fome? Cadê teu sapato? A gente tá aqui pegado, porque o sapato dele cheio de água, viu, na chuva. Menino, vamos dar um tempinho, a gente chegou agora, né? Oxi, tá com tanta fome assim, hein? Olha, não bota muita comida não, bota mais salada. Não, não quero carne assada, assim não. Vamos botar mais salada, né? Batatinha. Quero carne, eu quero coisa assada na chapa, coisa assim, é churrasco. Olha aí, Chara, que tu não quer chão, quer esse aqui. Escondidinho, eita, eu quero esconder um pedacinho. Escondidinho de carne do sol, olha aí. Batatinha, cadê meu prato que eu nem peguei? Depois eu vou filmar pra vocês aqui meu pratinho, viu? Primeiro eu vou tascar aqui a batatinha. A gata escondidinho de carne de sol, eu não resisto não. Eu vou botar aqui, gata de tudo, um pouco. Depois eu mostro pra vocês, viu, o prato de maguila. Bacalhau ao molho branco, minha gente, isso é bom demais. Olha esse pia, minha gente. Esse prato é pequeno. Macarrão, arroz, feijão, a gente já come em casa, né? Então eu não vou botar, não. Vou botar mais do que eu não ando comendo em casa, direto. Esse é o que é estrogonofe, eu como em casa. Eu vou botar aqui essa batatinha, gata, que tá parecendo que tá uma delícia. É bacalhau com batatas. Ah, minha gente, a farofa é indispensável, viu? Vou botar aqui um pouquinho também. Eu não sei o que é isso. Não sei se é de banana, tá parecendo cebolinha de banana. Vou colocar aqui uma coxinha. Não me deixou, gata, hoje sair da dieta, hoje pode, viu? Hoje é sábado. Menino, mas não me espera, não, hein? Olha a minha gente, ele tá de rango mesmo, olha. Eu tô estranhando, porque seu prato tá menor do que o meu. Como é isso, hein? Você não disse que tava de rango? Como é que você botou menos que eu? Você vai esperar a carne. Vai esperar a carne, né? Eu também vou esperar a carne, mas o meu prato... Olha, eu nem botei nem salada. Eu disse que ia botar só salada, nem botei. No meio de tanta coisa gostosa, né, meu filho? Eu nem pensei na salada. Isso é o que, moço? Alcatra. Alcatra? Chega, tava faltando. Olha, a pimenta. É a gota. Não é a gota, não, mas... É ela mesma. Vixe, gata, olha. Olha, perto de cima da carne. Vixe, toma. Minha gente, esse bacalhau. Tá tudo de bom, esse escondidinho de bacalhau. Minha gente, você não faz nada, não, viu? Tu não botou escondidinho de nada. Essa aqui, lógico que eu quero. Puxarinha de carneira, meu filho. A gente não come isso em casa, não. Tem melhor pé que caiu o dedo, né? Não, a barriga é injeitada. Só dá um trabalho pra sair sempre. Não tem problema. Mas olha a pena. Frango com queijo e frango com beijo. Tu vai querer ir? Não. A história? Não peste comer muito a carne pra dormir, não. Não peste comer muito a carne pra dormir? A gente dá umas carreiras. Não, a gente vai gastar de outro jeito. Pra poder perder. Que gentile que vai gastar, hein? Não chega ali em casa, não me mostra. A academia tá fechada, meu filho. Não tem como não. A gente vai perder correndo mesmo. A gente dá umas dez voltas lá pela rua de casa. A gente perde. Vai tu na chuva. Presta atenção. Segredo. Tem que comer devagar. Porque se ele vier seu prato seco, ele vai parar de trazer a carne. Entendeu? Coma devagarzinho. Manter essa comida aí, viu? Vai comendo mais a carne. Vai cheirar mesmo. É, Henrique. É assim que se faz, ó. Pergunta a ele se tem picanha. Queria picanha. Pergunta tu. Vai perguntar se tinha chá. Perguntei. Perguntei. O negócio de chá. E o moço tem picanha. O que é isso? Ele veio pensando na picanha, viu, moço? Oi? Uma picanha bem assadinha ali. A gente perguntou se tem chá, que vai perguntar se tem picanha. Obrigado, irmão. O jeito de pedir é? É, ela é? Ah. Tu me fez vergonha aí. Ó, meu gente, vamos provar aqui o queijo. Com o que mesmo? Com caldo de cana. Minha gente, vamos ver se é bom. Queijo com coisa doce. Queijo, esse queijo é bom pra quando a gente termina de comer, né? Aquela sobremesa, ó. Com conta do doce. Olha, a picanha chegou. Tá deixando um pedaço doce todo pra ela? Não, não, moço. Deixa não. Deixa até a espécie. Só uma beiradinha mesmo, moço. Valeu, amor. Gostosa, tá, picanha? Bem assadinha, macia. Delícia. Acho que o povo tá vendo que essa menina é doida, essa menina é progueira, que ela tá filmando. Progueira não, é roceira. Olha pro lado do prato. Por que, roceira? Olha a diferença. Do lado do meu prato, olha pro teu. Batatinha, farinha, tudo caindo aí. Minha gente, eu sou desastrada mesmo. Os pratos cheios, você não vai dizer, sabe? Eu sou desastrada. Não, se eu não comer, você come. Não, eu como por mim. Come? Como o meu. Você come por mim também, que eu tô ligada. Daqui a pouco você ataca aqui meu prato. Não tem nada aqui no meu prato. Só coxinha, mas já era. Tome mais, tome outra. Não, não. Tome outra coxinha lá. Não. Tome? Não. Toma um franguinho com bacon. Quer não? Já valia. Picando e já valia. Nunca comi isso. É bom pra engraçar o líquido. Pela primeira vez. Dá pra não cair os dentes, viu? Quando comer. O estambuco vai fazer. Valeu, moral. Obrigado. É bom pra engraçar o líquido. Pra vai ir picando e já valia. Tá parecendo salame. Tá parecendo salame. Minha gente, vocês já comeram picanha do javalim. Primeira vez, minha gente. Parece salame. É molinho? Escreve salame, já. Parece que é molinho, é bom. Fluminense. Fluminense, ainda mais. Eu sei que ele teitou esse hino, né? Não deu um pedacinho aí do seu lá? Rapaz, tô no seu, rapaz. Não deu um pedacinho que o seu é mais fácil de cortar. Não, não corta. Vixe. Isso é pra não me dar do teu, hein? É. Menino, vai correr, não. Bota na minha boca aqui, enchei. Vai, bicho. Bota aqui. Falando. É mesmo? Tem um gostinho de presunto e suíno. Falando, que beleza. Minha gente, o Maguila perguntou aqui ao cara se ele podia levar o resto das carnes pro joguinho. Não era pra ter feito essa pergunta agora. Ele agora vai parar de passar. Ele vai dizer, ah, ele tá juntando pra levar. Tu viajou. Era pra ter feito essa pergunta quando a gente fosse pagar. É, era. Eu pensei que tu já tinha parado. De repente, pegou uma coxinha. Você me surpreende. Caramba, obrigada. Caramba. Você me surpreende. Caramba. Eu pensei que você tinha parado já. Estava aí toda moada. Aí quando veio a coxinha de galinha, se animou. Eu comei assim agora. A gente só pega, dá uma mordida e solta. Ia. Pega, dá uma mordida e solta. Ah, estera a bovina. Só um pedacinho, viu, moço? Bem fininho. Aí, irmão, depois a gente pode levar esse restinho aqui, pode levar pra mim, pra esse cachorrinho que arrepentava. Acho que pode, sim. Eu vou perguntar a garçinha. Você leva aqui, sabe? Uhum. Acho que pode, sim. Não dá pra perguntando aí. Eu tô perguntando, não. Não dá pra perguntar aqui. Pode estar aqui. Obrigado, meu irmão. Nada. O Joguinho fazer a festa. Eu não vou comer tudo isso, não. Eu fui tirar metade. Ah, eu quero só um pedacinho. Passinho, ó. Mais uma. Quer mais? Olha que aí. Primeiro vídeo, você pega doido. Essa a gente não vai comer. Essa vai comer, hein. Deu de suas pressas, meu. Deu saco, eu colocando aqui, ó. Meu filho, não sei se eu tenho saco, não. Vou olhar ali, vou. Deixa eu terminar de comer? Não, eu vou comer o quê? Se tu tá caçando canilha, tu tá comendo tudo. Ainda tem no meu prato. Deixa eu terminar. Ah, bota pra dentro, lá. O abacaxi. Isso aí. E aí? Me ajude, vá, por favor. Obrigado, meu irmão. Mais uma. Pensei que o Gassu ia parar no passado, depois que ele pediu a bolsinha pra poder levar pro Joguinho o resto. Mas o Gassu continuou passando com força, não foi? Com força, meu irmão, gente. Tá escondendo ali a carne, ó. Em cima, embaixo do osso, né? Mas quando ele vier, ele pensava... Quando ele vier, ele pensava... Quando ele vier, ele pensava... E aí, vamos sair, né, Igui? Vai querer ir mal alguma coisa? Só um saco. Só um saco. Aqui é o saco. Não dá não, não dá não. Não dá não. Eu vou olhar na minha bolsa, ver se tem. Tá louco. Ei, mas quem não tem, a gente tá aí atrás, vai passar vergonha assim, hein? Eu quero lá sair. Deixa o povo sair, pra poder fazer isso. Eu não vou, eu quero que você... O povo vai ficar olhando. Deixa o povo sair. Isso aí. Aí, o que faz? Não, não dá não. O povo vai ficar olhando aqui atrás. Tá cheio de gente aqui atrás, né? Ô, meu filho. Calma, não dá. Você não viu, não, filho, que tem palito? A palito tá nos dedos com o dedo, né? Ei, meu filho, tem que ir pro banheiro pra fazer isso. Nem aqui, não. Você pode ter educação pra fazer isso na mesa, né? Eu tô pagando. Tem que ir pro banheiro, Henrique. E o que ele tem a ver? A gente tá aí atrás comendo, vai ficar vendo as carnes saindo do teu dente, hein? Não, eu tô pirando e comendo também. Chega, prova. Quero não. Menino, vai. Ai, cheirou o que eu falei. Isso é com calda, com calda de cana. Vai, menino. Isso é fino. Tu não quer não, hein? Só pra tu provar. Eu não quero não. Não vai não, quer esse teu gosto da finesa. Quer não. Ah, cheirou, menino. Eu não. Tu chega, meu filho, já terminei. Pode pegar aqui, chega. Juta aí, vai. Que? É. Só ficar as gordurinhas. E o sacerdo que tu deixasse fora do prato. Bota também. Ele gosta de batatinha. Eu digo já. Ele não gosta não de batatinha. Não, não. Gosta, menino. Miriam, bota isso no seu prato, hein? Arrumar a mesa, né? O quê? Juntar a mesa pra deixar mais ou menos, né? O bichinho dos garçom não sofrer tanto. É bom. O seu queijo? Já comi. Você não quis? Já comi sozinho, né? Tira aquela bexiga daí. Obrigada. Pode ser aí também. Você vai ter recuperado o saco que eu vou colocar pela rabuzcafeira. Me deu o saco logo. Eu não deu o saco. Tu não disse que tinha um saco dentro da bolsa. Pode deixar fazer rolo, moça. Tá com roupa. Você quer tirar? Me tira essa babola da rabuzca. Eu vou lhe dar, você vai tirar. Minha gente, esse homem que se irmou que quer um saco. Eu só tenho um saco da minha roupa. Da minha farda. Eu vou deixar a minha farda. Não tem um saquinho ainda. Eu não. Ó, minha gente, esse homem vai fazer eu tirar a minha farda e deixar aqui na bolsa sem saco, viu? Minha saca contaminada de hospital. Pra fazer isso. Olha o saco do tamanho da bexiga. Vai levar um quilo lá, pô. Eita, que os cubinhos pirulitos vão fazer a festa. Chama a mulher e vai pra pagar a conta. Chama a mulher e vai pra pagar a conta. Vai ter flagrante na sua boca. O Zé Padre. O povo tá tudo olhando pra tua cara, olha ela. Já era. Se você esquecer a senha, tu fica aí. Eu? Esquece nada. Você tem boa memória. Se você esqueceu a senha, eu lembro. Eu sei. Se você é licor, tá na minha cabeça. Eu não esqueço mais nunca. Eu posso esquecer a minha. Qual é a minha senha? Eu posso esquecer a minha senha? Qual é a minha senha? Mas a sua, não que esqueço. Eu vou enxergar. Mostra ela aí. O flash tá... O flash tá... O flash tá enxergando. 142,78. Eu vou enxergar. Por que você mandou ele me mostrar quem ia pegar tudo? Porque eu enxergo direito. Não. Eu só enxergo na hora de botar a senha. Mas não precisava enxergar não. Era só passar o cartão mesmo. Vai dar diarreia nos menininhos, hein? Vai, não vai comer não. Bistaca de carneiro, menininho. Pela primeira vez vai comer bistaca de carneiro, ele, né? Bistaca de carneiro, bistaca de javali, menininho. E o javali também, né? A carne de javali. Javali. Vou pegar aqui pra tu dar ele. Olha a minha... Vai lá. Tem carne de javali aqui. Tem costela de carneiro. Tem pão de alho. Tem o que mais aqui? Coxa de frango. Tem mais. O que é isso? Pizza. Alegria. Olha a alegria, viu? A minha chega primeiro. A minha chega primeiro. Minimimim. Tem que ser educado os dois, viu? Cadê a patinha rosa? Cadê a patinha rosa? Tu vai botar a carne no júlio de carração, não, né? Tu vai botar a carne no júlio de carração, né? Lógico. Não, meu filho. Tem só a carne. Tem que comer, tem que comer. Tem só a carne, menino. Não, não passa mais pra subir, não, viu? Minha gente, deixa o bicho ser feliz. Sim, eu tô mandando ele pra carração. Junto com a ração. E daí? Que ideia é que ele só quer... Vamos pegar dois pratos ali. Ele quer sentir o gosto da carne. Não, ele não vai comer. Da pizza. Você vai me tirar a carração? Não, não, não chora não. Tá em cima. Vou pegar um prato. Lá ali, cada um um prato. Dava aqui mesmo a eles. Não, eu vou dar lá. Aqui não. Tu vai ter que ficar de vigia lá, né? De novo. Porque tu sabe, né? Senão, o Scooby toma o dele, né? É, é. Ih, você acha que aquele não ia tomar, não? Bota a carninha agora. Ei, que maravilha. Amanhã tu vai querer. Ei, que maravilha. Amanhã tu vai querer essa carne. Ei, você gostaria de carne. De carne para o meu também, para cada um. Olha, que coisa linda. Oi, ei, tia. Olha. Você não tem a picanha, né? A picanha, mas fica com metadina, não foi? A picanha, o cupim. Com metadina, não foi? Eita, que eu partiu. Já vali, já vali, já vali. Já vali. Já vali para um. Já vali para um. Sabia que já valia, porco? Sabia. E como é que tu disse que nunca tem com... A gente passou vergonha lá, dizendo a homem que nunca tem comido já vali. E tu comeu esse javali, já? Porco? Não, já vali. Já vali, não é porco, não? Não. É não? É um tipo de porco diferente. E é? É. Para mim é tudo porco. Não, mas não é não. Não é não. Não é não. Aqui do Scooby e aqui do Pirulito. Aqui é o contrário. E ao contrário, é? É. Scooby. Scooby e Pirulito. Vamos falar, menino. Vamos falar, comer cadeiro. Bora, comer cadeiro. Vamos comer cadeiro, menino. Bora, comer cadeiro, menino. Vamos comer, bora. Ó, chegando em pé. Sim. Hoje já está. Vamos comer a comida todinha. Ele está o que é gordo que só fica ladrão. Oi, menino. Ei, menino. Que bonitinho. Come, morpinho. Come, morpinho. Come, não olhe, não. Come. Não fica olhando, não. O contrário é tomado de oceio. Eita, aquele teste traçalhando o osso. Olha. Chega lá, tá? Ele pensa que tu vai tomar. Ele pensa que eu vou tomar. Ele está rolando. Vixe. Vixe, aí pensando em pegar o do outro, viu? Vixe que eu comeu isso, poteado. Olha, o rabo chega todo. Ajeita o rabo, rapaz. Ajeita o rabo, rapaz. O rabo chega para a dura. Para baixo. Vai, menininho. Fica aí agora, de butuca, viu? Eu vou entrar. Não. A taradeira. Olha, olha, olha. Não. Ele vai atrás do outro. Ele sabe disso. Ele vai cair. Olha o prato, Guilherme. Só tem a ração, olha. Só deixou a ração. Olha o outro. E ele doido coçado aqui, olha. Não. Fim. Não. 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 Achou agora o carneirinho. Ele roda, roda e vê que só tem ração aí. Olha o rabo do outro, o rabo do outro cheio. Vamos lá. Obrigado.